Avisa a Lobão, que hoje a resenha vai casar Avisa aí Alex, que hoje a resenha vai casar Avisa aí Nem, que hoje a resenha vai casar E a festa é privada, e a festa é privada Pra comemorar, eu levo as gatas Eu levo as gatas, eu levo as gatas Que vamos embrasar, fazer fumaça Fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Pra comemorar, eu levo as gatas Eu levo as gatas, eu levo as gatas Que vamos embrasar, fazer fumaça Fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro desenrolo, caiu no papo das cria Vai sentar por cima, vai Vai sentar por cima, vai Hoje tu vai sentar pro céu Avisão no bar, que hoje é zero em casa Avisão em Alex, que hoje é zero em casa Avisão em D, que hoje é zero em casa É festa privada, é festa privada Quem sabe cantar pra comemorar Eu levo as gatas, eu levo as gatas Eu levo as gatas Que vamos embrasar, fazer fumaça Fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Pra comemorar Eu levo as gatas, eu levo as gatas Que vamos embrasar, fazer fumaça Fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro desenrolo Caiu no papo dos cria Já era Vai sentar por cima Vai Hoje tu vai sentar Vai Hoje tu vai sentar Olha o movimento que ela desce 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 Vai sentar por cima Vai Hoje tu vai sentar Vai Hoje tu vai sentar por cima Pá, 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 pá Pá, 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 pá Obrigada, gente! Muito barulho, boca! Obrigada! Obrigada, Kevin! Muito demais! Obrigada, você é foda! Tchau, gente! Beijão!